E o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu hoje suspender o reajuste da passagem de ônibus. A tarifa continua em R$ 3,00. Em coletiva de imprensa convocada de última hora, com a presença de vereadores, assessores e secretários, o prefeito Arthur Neto falou sobre a decisão. Desde o início eu tinha uma convicção muito íntima de que não ia haver aumento de tarifa porque esse aumento não é justo neste momento. O aumento de tarifa é injusto na medida que ele recai sobretudo sobre o desempregado que está gastando seu FGTS para pegar vários ônibus atrás de emprego. O pedido de aumento da passagem tinha sido feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo na semana passada e aceito pelo desembargador Ari Moutinho. Com a alteração, a tarifa iria de R$ 3,00 para R$ 3,55, mas a Procuradoria-Geral do município entrou com uma liminar para suspender o reajuste, que foi aceita pela desembargadora Encarnação das Graças. A decisão é embasada no Código Processual Civil e na Lei nº 8.437, de 92, diz que a suspensão do aumento é para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Disse aos empresários que era hora de todo mundo apertar o cinto, a prefeitura aperta o cinto, eles têm que apertar o cinto, o Brasil tem que apertar o cinto, todo mundo, não tem fartura para ninguém, então não haveria de ter para eles. É esperar que essa crise passe e já estamos conversando com eles, são alternativas bastante razoáveis e bastante eficazes de redução de custos. As empresas de transporte coletivo disseram que o pagamento do subsídio ainda não foi repassado, mas segundo a prefeitura, dos R$ 11 milhões devidos, R$ 5,5 milhões já foram pagos pela própria prefeitura e o restante da dívida será pago nos próximos dias pelo governo do estado. A decisão de manter a passagem de ônibus em R$ 3,00 foi uma surpresa agradável aos passageiros. Não vai mais, é melhor, né? Esse dinheiro a menos é um alívio, né? Com certeza, com certeza, já dá para ser usado em outras coisas, né? Esse preço aqui está bom, com a crise que está, se você aumentar mais vai ficar mais difícil para nós. Ainda durante a coletiva, o prefeito Arthur Neto disse que Manaus deve receber em breve um empréstimo de R$ 150 milhões do Banco Mundial. Com a atual cotação da moeda americana, isso gira em torno de R$ 480 milhões. O dinheiro será usado nas obras de infraestrutura. Segundo o prefeito Arthur Neto, a prefeitura estava à espera desse empréstimo há dois anos. E o julgamento de um novo processo que pede a cassação dos mandatos do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, previsto para hoje no TRE, foi suspenso. O adiamento aconteceu depois da juíza Marília Gurgel acatar o mandato de segurança apresentado pela defesa de José Melo. O Tribunal Regional Eleitoral deve voltar a julgar o caso na próxima quarta-feira. E você sabia que o câncer de mama é o segundo tipo que mais mata mulheres no Amazonas? 440 casos são registrados todo ano e cada vez mulheres com menos de 40 anos são diagnosticadas com a doença. Hoje a gente vai contar a história da Jane. Essa mãe que mora em Manacapuru foi diagnosticada com câncer de colo de útero em setembro do ano passado. Ela precisou deixar os dois filhos para tratar a doença aqui na capital. Apesar dos obstáculos, o sorriso no rosto mostra que essa mulher não perdeu a vontade de viver. Por mais que às vezes eu me sinta triste, às vezes venham os pensamentos negativos, mas eu procuro sempre colocar de lado a tristeza e sempre procuro manter a alegria. Ela e mais 20 pessoas moram aqui no Lar das Marias, uma casa que há 10 anos abriga mulheres com câncer. A maioria com mais de 40 anos. Para quem cuida, amor e carinho faz parte do tratamento. E aqui a gente faz a acolhida da alimentação, um lugar digno para ficar, para passar, dar carinho, faz festa, não esquece os aniversários. Todas lutam para vencer o que os especialistas em saúde consideram o mal do mundo. Os números de câncer aumentam cada vez mais. Nos últimos anos, houve um crescimento de 14%. Mas é o câncer de mama que mais preocupa. Ao todo, são 57 mil novos registros deste tipo de doença no Brasil. Todos os anos. Por isso, aqui em Manaus, existem alguns recursos que ajudam na prevenção. A carreta da mulher, por exemplo, realiza mamografias e exames em geral. Quando mais se identifica, mais cedo se identifica o problema, o tratamento é bem mais fácil, sai mais barato, é menos doloroso, é menos traumático para paciente. Pacientes com mais de 50 anos podem fazer sem prescrição médica. Menos que isso, só com encaminhamento. Dona Raimunda realiza o exame desde os 40. A irmã dela morreu aos 35 com câncer de mama. E como a genética de família influencia na doença, ela decidiu se prevenir. Minha irmã, Caçula, ela faleceu no dia que ela enterou 35 anos, ela faleceu de um câncer. Todo ano eu faço esses exames que é para prevenção mesmo, para prevenir. A Dionélia veio com a neta. Pela terceira vez que eu faço aqui na carreta da mulher. E Tarmen segue os passos da avó. A oportunidade de acompanhá-la, de ver como ela se previne, de estar bem informada. Quando eu estou em cada consulta, eu vou, procuro saber, me informar também para mim mesma. Dos 3.280 casos de câncer que devem ser registrados no Amazonas em 2016, 440 são de mama. Um número alto em relação à nossa população. Mas mesmo assim, se torna cada vez mais comum. Principalmente em mulheres com menos de 40 anos. E a prevenção para essa faixa etária se torna essencial. E não adianta. A primeira coisa que a mulher deve fazer para descobrir se está com nódulos no seio é o autoexame. O autoexame, ele é indicado para pacientes a partir de 25 anos de idade, o resto da vida, mensalmente. Mulheres que mestruam uma vez por mês após a menstruação. 4, 5 dias após a menstruação, para realizar o autoexame. Foi assim que a Ariane descobriu que tinha um nódulo no seio. O medo tomou conta dessa corretora de vendas de 28 anos. Eu estava me preparando para dormir mesmo à noite. Aí eu de repente, do nada, de fazer o autoexame, assim, me tocar. Foi quando eu senti, era bem pequenininho o nódulo. Aí logo de início foi aquele desespero. Falar para minha mãe, né, tudo e tal, aí chora. Que a gente, mulher, imagina logo o pior. Ela já fez os exames e espera os resultados para saber se o tumor é benigno ou maligno. Para assim realizar uma cirurgia. Aí ele foi crescendo, crescendo. Quando eu vi que ele já estava mesmo assim, crescendo descontroladamente, né, aí eu resolvi fazer outro tração. Aí ele já tinha dobrado de tamanho. Apesar de passar por essa situação que pode mudar a vida dela para sempre, o amor e o apoio da família não diminuiu. Pelo contrário, só aumenta. O marido e o filho dela já garantiram que não vão desistir caso haja uma notícia ruim. E na frente das câmeras, eles mandam o recado. O que eu queria dizer é que, para a gente ficar tranquila, que não importa a dificuldade, eu sempre vou estar aqui do teu lado. Sempre. Vamos para frente. Quero passar o resto da minha vida contigo e a gente vai vencer mais essa barreira. Se Deus quiser. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho